Vamos lá pro vídeo de reclamação? Pode ser? Aí, Anny. Para um pouquinho aí, para um pouquinho. O combinado não é esse. Mostra ela, Bruno. Por que que você tá assim? O Thiago vai ligar a câmera. O Thiago lembrou de ligar a câmera. Eu tô indo ligar a câmera agora, né, Thiago? É isso aí. Por que que acontece isso? Que ela soltou antes de eu falar a palavrinha. Não pode. Boa noite, Ana. Boa noite, Bruno. Bruno, explica pra ela que tem o momento certo. Bruno sabe, mas a Ana solta antes. Você tá todo verão hoje, hein, fia? Tá mesmo. Tá bom, né? Tá calor? Ah, vai pra praia. Lá em Botucatu? Oi? No Botucatu não tem praia? Não tem. Vai pro Botucatu? Vai pular carnaval lá? Não, vou ficar por aqui. Você vai jogar confete lá em Limeira, né? Vai lá, Serpentina, lá de Limeira. Para de disfarçar que tá mexendo no computador, que você não tá mexendo em nada, hein? Olha pra câmera. Ela fica com vergonha e fica disfarçando, apertando o botão que não existe. Bruno, fala pra ela que tem o momento certo. Quer ver? O Bruno vai te avisar. Isso, Bruno. Dá duro, Bruno. Dá duro nela, Bruno. A cara dela. Quer ver que agora vai dar certo? Vídeo reclamação. Aqui a população tem voz e vez. Vai lá. Pois não, Bet, pode falar. Oi, Neto. Boa tarde. Então, Neto, essa casa aqui, ela tá abandonada. Moravam, pessoal. Eles mudaram. Eles mudaram. E o homem veio, tirou todo o telhado da casa e deixou abandonado aqui, pra ninguém entrar, pra ninguém morar. Os moradores de rua, pra não morar aqui nela, não entrarem. E tal mato, 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 tem bicho aqui na minha casa, não dá nem pra ficar, mas de tanto pernilongo que tem. É isso que a gente queria, sabe? Dar um jeito pra ver quem é o dono. Ninguém sabe. Não sabe até quando vai ficar desse jeito. E é isso que a gente queria, Neto. Ver como é que a gente pode fazer. Tá bom? Obrigado, Neto. Nada, de nada, Bet. Ontem nós mostramos o terreno na Paulista. Pauliceia. Pauliceia, perdão. Trinta anos reclamando do PTN, rapaz. Trinta anos reclamando do PTN. Era o primeiro mandato de José Machado. O Machado levou o Machado lá pra cortar tudo, né? Não, né? Não cortou. Ó, agora essa reclamação dessa casa aqui, ó, abandonada. Ó lá, rapaz. É a casa do Saci Pererê. Será que o Saci mora aí? O Saci mora em Botucatu, né? Nem ele quer morar nessa casa. O Saci Pererê, onde mora? O Pererê, né? Onde mora? Catu. Botucatu. Já viu o Saci? Eu já. Uia! Você já viu o Saci, Ana? Já viu? Ela é sobrinha da Cuca? Você é sobrinha da Cuca? Olha que você só tinha assistindo, ela vai ficar brava. Já viu, Saci? Que horas passas? Tu é mentira. Ficaria em vermelha, cara de pau. Já viu o Saci mesmo? Pulando uma perna só? Sim. Com a toquinha vermelha? Exatamente. Que horas passa o Saci? Que horas passa o Saci? Hoje só amanhã. Hã? Hoje só amanhã. Que horas passa o Saci? Hoje só amanhã agora. Ó, a reclamação chegou pra nós aqui. Uma casa. Veio tanta pessoa precisando de casa. A gente tinha uma casa assim, com o mato subindo, abandonado. O pessoal usando droga lá dentro. Na policia, gente. Exatamente. Na avenida 21 de abril. Ó, e 21 de abril é uma data importante aí, hein? 21 de abril, olha lá. Rua 21 de abril. Na policia está a casa abandonada, sem ninguém morando. Mato tomando conta. Bicho, insetos e pessoas usando drogas. Infelizmente. Vamos encaminhar pra prefeitura, né, Maria? Já encaminhamos, Neto, e temos resposta. A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é a CEDEMA, informa que o proprietário já foi notificado. Aí. Pra executar a limpeza do local. Agora, a CEDEMA dá andamento no processo da seguinte forma. O proprietário tem um prazo, né, pra fazer o serviço. Se não fizer dentro desse prazo, a CEDEMA aplica uma multa. E havendo reincidência, a multa dobra o valor. Mas vai cortar o mato? É, e daí, olha, o caso é encaminhado pra procuradoria, pra que então a CEDEMA execute a limpeza. Ah, perfeito, perfeito. Neste caso, os custos também são enviados pro proprietário. Muito bem, e é caro, né? É caro, porque o tempo da prefeitura é muito caro, porque a prefeitura deixa de roçar em algum lugar e vai roçar lá. Então tem que cobrar três vezes mais, né? Deixa de ir em lugar público. É bem caro, né? É, então você que é proprietário, só aquele matinho que tá crescendo na calçada, vai cortar. Escuta o meu conselho, vai limpar o terreno, para de incomodar os seus vizinhos, que não merecem esse incômodo, vai lá e corta o mato. Entendeu? Todo mundo tá preparado pra carpir um lote, vai lá carpir. Exato. Pega a lixada e vai carpir, é assim que tem que fazer. A gente não arranca os maquinhos, minha calçada é um metro por um metro, é pequenininha. Mas arranca os matinhos. Tem que arrancar, né? A Ana, Ana, você não arranca os matinhos lá da sua... Fazenda. Não, fazenda, não é matinho. Eu vou chegar na fazenda, peraí. É varanda gourmet. Não cresce matinho na varanda gourmet? É seu? Mas quando eu morava lá, eu arrancava os matinhos que cresciam em casa. Eu que capinava o quintal. Eu tô catuando uma fazenda. Não, não, não. Aqui, quando eu morava, eu morava em outra casa, aqui em Piracicara. É, tinha lá o quintalzinho, cresceu o matinho, eu capinava o matinho. É um dos condomínios mais caros aqui, eu morava. Ia lá e capinava. Capinava. Olha que bonitinha. E dava algum problema sério pra você fazer isso? Não. Não, né? Não. Muito bom, tá? Você ficava até com os braços bonitos, né? O cara. Olha lá, tá vendo? Era uma terapia. Era uma... Isso, terapia. O povo precisa de terapia. Olha quanto lugar pra fazer terapia. Vai lá acordar. Vai lá arrancar os matos. Vai. Entendeu? Então você fazia terapia tirando o matinho? Nossa, eu chegava... Olha que legal. Eu chegava no trabalho, né? Daí eu... Moça. Puxava. Aí você arrancava, esse aqui é o neto. Esse aqui é o Bruno. É assim que você fazia? Mais ou menos isso. Sofria os matinhos. Sofria os matinhos, né? Mais ou menos isso. Eu vou tirar o Lucas aqui. Aí ela fala assim, ah, essa aqui é a Maria. No matinho, né? É isso. Eu era a florzinha. Eu era a florzinha, né, Ana, que você deixava. Vou te matar. Era nada. Florzinha. Era um pé de... Aquela que dá coceira. Às vezes a florzinha é rosa, né, Ana? Tem uns espinhos. Ah, tá. Eu... Ah, mas florzinha eu regalava. Ai, que bonitinha. E quando era eu? Como é que você fazia? Como é que você fazia? Como é que o matinho do neto? Ah, o neto, o que você fazia? Cara de pau. É muito cara de pau essa menina. O pessoal fica com dó ainda dela. O pessoal fala, o pessoal escreve. Neto, você pega muito no pé da Ana. Eu pego, ela arranca o matinho. Coitadinha. Eu pego. Olha como é que ela arranca o matinho. Ih, agora. Até desligaram a câmera lá. Desligou. Bem na hora desligou a câmera, né? Por que que o Tiago desliga a câmera? Viu lá o que a gente vai mostrar? Liga lá, Tiago. Quero mostrar ela. Por que que desliga? Faz assim comigo. Fala, Maria. Enquanto o Tiago posiciona a câmera, a sogra do Tiago está assistindo o programa. Ei, Ana, faz favor. Dona Regina, sogra do Tiago e a primeira dama, a dona Jenny, está agradecendo o beijo que mandaram as duas lindas. Um beijo pras queridas. São irmãs? Não é irmãs? É sogra ou irmã? Nossa, parece irmãs mesmo. É irmã? Tiago, entra aí e dá um beijo aí, Tiago. Faça, por favor. Vem mandar um beijo direito pra sogra. Olha lá, Tiago. Olha, rapaz. Como que você faz? O pessoal gostou, né? Olha lá. A Thaís já adorou o seu coraçãozinho. Eu só não sei o que coração é esse, rapaz. É o coração o quê? É um coração fofuxo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Jenny? Aí, ó. Ô, Beth, a culpa é sua, Beth. Você fala que ela é engraçada e fica fazendo essas coisas. A Beth, eu adoro, Tiago. Meu Deus do céu. Beijo pra vocês. Vamos lá pro... Já foi, já, né? Então roda a vinheta aí. Vai lá, põe a vinheta.